Bom, mais uma vez aqui, já voei aqui com bateria de 850, pipezinho, agora eu vou voar com a 550, daqui a pouco eu retorno para os amigos verem aí, vamos ver né? Olha o pipe lá. Olha, ele é pequeninho galera, aí é meio difícil de ver né, vou tentar trazê-lo aqui. Olha. Tem 85 de asa. Vou tentar passar baixinho aqui. Tá vendo aí? Não só vou o track para motor não rapaz, eu vou aero também, porque eu não gosto. Trimei, achei ele bem trimado. Não gosto de aero modelo não, esse pipezinho aí já está com LED e tudo. Eu vou vender ele, vou vender ele prontinho com a eletrônica. Os amigos interessados aí, entrar em contato. Vou passar baixinho aqui para os amigos verem. Vou pausar o vídeo aqui que eu já estou ficando cansado. Tchau. 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 Tchau.